Isso não coube na minha cabeça, como as pessoas no Brasil têm... Ah, ela passou mal! Português é bem complicado, gente. Acho que eu achei meu canal preferido no YouTube brasileiro. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rocinha, que estuda português e coisas da cultura brasileira. E qual coisa é tão importante na cultura brasileira, gente? As piadas. É claro que as piadas, zoeiras e outras coisas que acontecem no Brasil, e eu amo, vamos ver. Porque a gente precisa melhorar o humor, né? Minimum uma vez por dia, precisa tomar esse remédio das risadas, então bora rachar de bico! Eu não tenho certeza que essa frase existe, se eu falei certo. Rachar de bico, bora rachar bico. Só antes vamos inscrever-se no meu canal e ativar o soninho para saber primeiro quando vai aparecer um novo próximo vídeo, né? Já pode também deixar o likezinho e bora camisar! Como vocês já viram nos vídeos anteriores, fazer jornalismo ao vivo é um risco danado. Às vezes as coisas não saem como planejado. Apesar da chuva, a meteorologia garante que as ondas não passarão de um metro e ao... Não passam... Um metro! Literalmente, qualquer coisa pode acontecer... Ele é... Ah, que isso? Animal... Bem perigoso ser um jornalista no Brasil, né? Todo mundo já viu aquelas TVs onde o repórter interage com a terra... Não, eu não vi! Mas às vezes o bagulho não quer funcionar nem a cacete... O que foi isso? Vamos dar uma olhadinha? Vamos! Não tá indo? Deixa eu apertar mais um pouquinho pra ver se vai... Ele colocou essas... Ai, nossa, eu gosto muito desse canal! Vocês vão ver... Eu não vi nada... Eu não vi nada... Acontece às vezes do repórter se embananar nas palavras... Turistas descobrem trilha para subir o pão de açúcar sem pagar... E acabou o mistério! A autora de Rap... O Rap Fort... O Rap Fort... O Rap Fort... Revela o futuro do bruxo... Eu não entendi nada! De novo, de novo! Rap... Eu não conheço essa palavra! De novo aqui! O meu nome... O meu nome... Eleco Trutado! Eleco Trutado! É caso de dengue, quanto do Zika vírus... E também é... Oi, meu Deus! Do... Do... Do Chikung... Desculpa! Chikung... Chikungaia! Pode ser... Sente mal? O português é bem complicado, gente! Para todos! Às vezes até para alguns brasileiros! Então, vamos tentar entender! Eletro... Trutado! Eletro... Trutado! Eu já esqueci! ...e foi levada para um escritório Botafogo aqui na zona sul do Rio, mas morreu antes mesmo de ser enterrado! Eu não entendi! Desculpa! Doutor! Morreu antes! Morreu antes! Acontece! Como que não aconteça? Eu vi o valor! As vezes a burrada acontece por trás das câmeras! Boa noite! O Jornal Nacional de hoje vai começar de um jeito diferente! Vamos escolher a câmera! Câmera 3, por favor! É aqui! Vai começar de um jeito diferente! O governo deve publicar nos próximos dias a medida provisória que transfere o Conselho de atividade financeira! Dança! Chama Maria! 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 Tá vazando! Maria! Você está... Calma! Tem vezes que nem os apresentadores se entendem! Maria! Bom dia! Bom dia! Sou eu! Pari! O além de ser... Meu filho, sou eu! Ela falou a palavra mal! Eu! Eu! O que é que ele é escalado? Eu! Então! É só eu que começo! Ai, tem que vergonha! Eu começo! Claro que é emendado! Ah, é emendado! Bocó! E o homem... E isso foi ao vivo! As pessoas poderiam ouvir essa briga! 53 anos, sem passagem pela polícia, foi preso em flagrante, hoje no bairro Cidade Jardim, em Jundiaí, por cor... Por cor... Perdão! Quase morreu! Quase morreu! Tem um poder que realmente passa a mal ao vivo! Como essa... Qualquer, qualquer! Meu Deus! Tremendo igual Vara Verde! Mas agora foi definido esse período por conta das enchentes! E uma alteração divulgada para poder os efeitos das enchentes da região é da Anvisa! Perdão! Parece eu quando apresentava um trabalho na escola! Que definiu que os produtos importados do Peru para o Acre vão passar por uma série de critérios de controle sanitário de 45 dias! Tímida? Obrigada, Priscila, pelas informações! Ela passou mal! Ah, meu Deus! Que complicada essa situação! Eu tava pensando que elas estão nervosas, mas não! O sonho da casa própria... Ela tremeu! O que não tava bem foi esse finlandês candidato a deputado! Durante a entrevista, ele deve ter ficado nervoso e começou a passar mal! Só que ele não podia perder a pose na frente das câmeras! E então ele fez o impensável! Impreza de uma imobilião e tem mais... Dois que... Eri puolặc Another way! Erika... E aqui é o caminho mais... O que quer dizer que ele quer dizer? O que quer dizer que ele quer dizer? Isso mesmo! Ele vomitou na própria boca e engoliu logo em seguida... Ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus do céu, esse cara é um herói, já outras pessoas ficam tão nervosas na frente das câmeras que começam a rir na hora errada, como essa coitada que mora lá em Genitalia, ela não se aguentou e começou a rir do parque, gentilândia, A Karine está procurando o seu Luiz, que desapareceu há dois anos e meio, é conhecido como seu Lulu, Karine, que outras informações sobre o seu pai? Agora, ultimamente, mais... Karine, ele desapareceu aonde? A Karine, ela tá muito nervosa... Muito nervosa, ele, o pai desapareceu, ó, 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 uma montanha realizada. A Karine está no fronteiro, né? A telemaster... A Karine está no fronteiro... A barulhada... A barulhada... A barulhada... Ele tá caindo. Eu não tenho de morar. Meu Deus. Esse vídeo eu vi já antes. Ele vai sair do sistema. Meu Deus. Na verdade. Dá medo. Por favor não. Esse aqui parece que foi amarrar o sapato. E não voltou mais. Esse já soube disfarçar. Eu amei essa. Dessa mulher. De novo. Agora. Nós vamos continuar aqui. Mas as reportagens que saem as maiores pérolas são as reportagens com o povão. Povão. Uma entrevista desse cara. Pera aí. Povão. O que que é pavão? Se eu entendo direitinho é alguma coisa que tipo muitas pessoas. Muitas pessoas. Muita gente é pavão. Explica nos comentários para entender direitinho. Cara tentando se livrar do bafômetro bebendo Coca-Cola. Bafômetro. Agora estou tomando dois litros de Coca-Cola, seu Antônio. Porque eu quero ficar livre do bafômetro. Esse bafômetro meu. Está livre. Mas ele está bêbado para caramba. Apaga o álcool. Tira o efeito álcool Coca-Cola. Eu vou aprender agora. Eu sou novo ainda para aprender. Meu Deus. O que é isso? Aqui. Infelizmente. Ele está cheio de Coca-Cola. Parece que não gente. E ele está pensando que a Coca-Cola vai tirar bafo do álcool. Mas ele está bêbado para capeta. Caramba da minha vida. Pera aí mano. E essa reportagem aqui feita na terra do povo que só usa chinelo. Lá se abriu um buraco no meio da rua que virou uma piscina por causa da chuva. Desculpa. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Mas alguma bagunça. Tipo reconstrução. Ou o que. Repartiu todas as séries. E lá tem a gente. As meninas que dançam. Era para ser um problema. Mas apobraiada. Nem ligar já que vão aparecer na TV. É tanta pérola num vídeo só que fica difícil de narrar. Esse buraco grande. O pessoal está aqui com uma banha. Desde manhã cedo viu. Não é porque a gente está aqui agora não. Amigo o senhor mora aqui? Piscina. Como é que é para o senhor conviver com essas costas? Ah é horrível né. A gente. Tanta água se desperdiçando. E a gente sem nada ali de casa. A gente tem que tomar um banho. Lavar o rabo. Como diz o povo né. Pois é. Até para passar os pedestres ó. Só tem um sapato aqui dedicado para o pessoal passar a pé. Do outro lado. Como a gente pode mostrar. Tá complicado aqui para passar. O que está acontecendo nesse vídeo? Vídeo. Do lado de cá. O pessoal. Carro. Aí quando tapou lá. Abriu-se aqui. Aí já foi uns três meses que a água estava só correndo. A céu aberta aqui ó. Jorrando. Faltava água aqui em todo canto. E aqui não faltava água. Porque eu acho que é um cano mestre. Alguma coisa assim. Aí era triste para a gente. Eles não parecem nada triste. que era um cano mestre. Meu Deus. Eu queria que a atora desse canal vai assistir o meu vídeo. Porque mano. Obrigada por você tanto. Eu nunca vi esses vídeos. Ninguém me mostrou. Se não. Era você. Eu nunca poderia ver isso. Se eu vou falar para os maiores amigos russos que isso acontece no Brasil. Eles não vai me acreditar. Apareceu buraco com água. Aqui as pessoas dançam. Aqui alguém pula com bicicleta direitamente para essa água. Ué, no mesmo tempo acontecesse alguma reportagem. A Rússia até perde muita. Nossa, o Brasil. O Brasil. Coisa nojenta. As pessoas ficam pulando nessa água que mais se parece um suco de gonorreia. Mas eles nem ligam. Brasileiro é uma obra diferenciada mesmo. Estão na miséria, mas estão contentes. Todas as crianças fazem a mesma coisa na Rússia. Vejam só essa reportagem miserável nessa terra de miseráveis. Terra de miseráveis. Meu Deus, essa habilidade dos brasileiros continuar felizes e continuar com bom humor. Até se alguma coisa aconteceu na cidade. Meu Deus, eu acho que russos já ficaram sentados, chorando, bebendo vodka e chorando sobre a vida. Ficaram nervosos, estressados e teram vida mais curta. Porque quem tem vida mais longe, quem sabe sorrir, nos momentos, até se acontecem momentos complicados. Porque eu não, isso não coube na minha cabeça. Como as pessoas no Brasil têm força. Continuar e sorrir até se acontecer alguma coisa mal. Porque não todo mundo acontecem coisas malas. E as pessoas ficam tristes. E os brasileiros, não. Isso é porque os brasileiros moram tanto tempo todos. Olha aquele velho poema musicado. Quem dera ser um peixe. Poema musicado. Pra ter uma rua inteira pra morar. Olha isso aqui, que coisa linda. Só que não. Em tempo de chuva, de sapo, por exemplo. Como é que fica na sua casa? Nossa, parece as pragas do Egito. Sua casa da gente fica cheia de sapo. A gente tem que tirar com o rodo. Ah, meu Jesus. Olha, isso aqui é costume da população. Porque há 10 anos... De filé. Há 10 anos que essa água não seca. Então eles estão dando... Eles estão dando um jeito. Mas a pergunta que não quer falar, Batista. Peixe. 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 Bora jogar essa tarrafa? Bora. Joga a tarrafa, meu amigo. Vamos ver se a gente pega esse peixe. Vem o peixe, viu? Não, mentira que ele vai... Vem até surfista. Mentira. Olha, não tem peixe, minha gente. Tem peixe. Tem peixe. Essa outra reportagem é outro show. Diretamente na rua, prático. Sim, eu nunca estive no fim do mundo. Mas agora eu estou literalmente me sentindo no fim do mundo. Olha só a situação. Vou mostrar aqui. O Sidney tá pegando ali. Tem um cadeirante tentando se arriscar ali, ó. Passando. Oh, meu Deus. O que fazer? Nessa altura que ele tá tentando passar, ele é um cadeirante tentando atravessar dentro dessa roga. Olha só quem... Isso parece alguma bicicleta, alguma coisa assim que ele fez. Alguma... Como vocês chamam isso? Gambiara. Bujigã. Gambiara brasileira. É impressionante. E a gente, quando chegou aqui, Carnot, tinha ônibus quebrados, tinha carros, aqueles tipos de caminhonetes também quebrados. Acontece muitas chuvas desse. Tem muita água. Alguém dança. Essa rua que o Sidney tá mostrando agora. Meu Deus. Prejuízo. Obrigada, viu, amigo? Olha só a situação. Há uma agonia aqui. Agonia. Ele está na agonia agora mesmo, esse. Dessa água toda. Jesus do céu. Todo morrilhado tem gente que uma risca sair de casa. Meu Deus. Parece um documentário do Animal Planet. Essa outra reportagem... As pessoas ficam no humor bom. Em pleno meio-dia, um bando de desocupados pararam uma ponte para tentar descobrir o que era um troço que estava se mexendo no valão. E isso foi o suficiente para ter uma reportagem. Pela conclusão que tá tendo, parece ser um cagado. É uma tartaruga. Alguma animal, né? Ela, né? Estava difícil mesmo de entender. De longe, era alguma coisa balançando dentro da água. Parece um cagalhão tentando respirar. Não, pode ser algum animal perigoso, exótico. No Brasil, tem animais na água. É muito desemprego num vídeo só. Olha, tem uma hora que esse pessoal touro tá aqui esperando o que tá ali no fundo do rio. E agora o pessoal do corpo de bombeiro chegou para tentar retirar esse objeto. Agora a gente vai saber. Os bombeiros deslocaram duas viaturas. Em poucos minutos, revelado o mistério que parou a avenida. O tal objeto ou animal era, na verdade, um pedaço velho de plástico. Rodei 26 quilômetros pra ver. Pra ver que era um bicho, né? Achei que era louco. Mas chegou aqui no pé. 26 quilômetros. Pessoal desapontado porque queriam que fosse um corpo boiando. Todo mundo pagou mico, né? E pra finalizar... Eu também, né? Veja uma incrível história dessa mulher de como ela se defendeu de um assaltante. Vavá, como foi que aconteceu tudo isso aqui dentro da sua residência? Você reagiu e ainda acabou dando uma paulada na cabeça do indivíduo, é isso? Era 12 e meia pra uma hora quando tava empurrando a porta. Três vezes. Abre essa porta, caralho, que eu te mato, diabo. Quando eu me espantei, eu peguei e virei pro outro lado da cama, me tremendo. O gato tava arrepiado já. Quando eu peguei e levantei... Gato arrepiado. Quando eu levanto, a porta tá aberta já, com a faca na mão. Eu disse assim, abriu o que tem. Desculpa, mas cheira. Senão eu te mato agora, diabo. Quando eu peguei, eu pago... Pô, tá aberto com a faca na mão. Em 15 minutos, chegou e pegou ele ali no terceiro... terceiro aspecto... terceiro quintal, ali deitado no chão, e os cachorros tudo latidos. Ela tá nervosa, né? Eu quero mais saúde, harmonia e felicidade. Eu vou se espantando com o gripe do gato. Foi, do gato, porque o gato começou... Ai, meu Deus. E toda arrepiada. Bom, se gostaram, dêem aquele like, padrão e comentem qualquer coisa. Eu amo quando ele mostrou os gatos dele. Eu vou deixar lá aqui, com certeza. E pra mim, também, deixa o like. Eu amo dar risadas como as brasileiras. Nossa, e outro nil da humor, gente. Até o próximo vídeo, meus queridos. Vamos encontrar na umas dos esses. E até. Beijo no coração. Desejo tudo de bom pra você. Até mais. Tchau, tchau.